Gratidões pelas ruas em vários pontos do estado também faz aumentar o risco da violência. Quem deixou a casa sozinha em Teresina para brincar o carnaval em outra cidade enfrenta o perigo de encontrá-la arrombada. A polícia militar registrou 34 furtos e roubos a residências da capital. Uma ocorrência a mais do que no carnaval de 2012. Já o número de assassinatos em Teresina diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Foram seis mortes nesse carnaval e nove na festa de 2012. Aproximadamente 500 policiais foram responsáveis pela segurança em 22 municípios do estado. A polícia militar também mudou a estratégia, concentrando uma atenção especial ao trânsito, já que a imprudência é uma das principais responsáveis pela violência durante o carnaval. Nas zonas urbanas e rodovias estaduais, a polícia militar registrou 119 acidentes, com 12 feridos. Uma pessoa morreu. Doze motoristas foram autuados por dirigirem alcoolizados e 46 veículos foram apreendidos. Os municípios como Luiz Correia, Floriano e aquela região de Água Branca, sempre é onde nós temos tido uma maior solicitação de policiamento. Então a polícia teve mais efetiva nesse município e devido a isso, talvez aí nós tenhamos uma baixa no que se refere a essas ocorrências policiais nessas regiões. Obrigado. Obrigado.